Agora eu vou falar pra você de um ônibus que conduzia 30 passageiros que estavam seguindo de Belo Horizonte pra Arraial do Cabo. Esse ônibus pegou fogo no quilômetro 92 da pista de descida da Serra de Petrópolis ficou completamente danificado pelas chamas, foi consumido pelas chamas. Você vendo comigo as imagens, isso aí ó, é um ônibus. Você imagina bem como é que foi a gravidade deste acidente. As causas ainda são desconhecidas e por conta do incêndio o local foi totalmente interditado, o que provocou uma retenção de dois quilômetros. Equipes da CONCER, que é a concessionária que administra o trecho, auxiliou ali os trabalhos, ninguém se feriu. As chamas foram controladas com o auxílio do trabalho do Corpo de Bombeiros Militar. A CONCER informou que a carcaça ainda está no local, optando meia pista e os passageiros saíram do trecho em duas vans. Então, ainda tem interdição parcial na pista de descida da Serra de Petrópolis. Aí a gente pode ver, olha só como é que ficou, meu Deus do céu, hein, completamente consumida pelas chamas e graças a Deus ninguém ficou ferido. Você vendo o atendimento rápido do Corpo de Bombeiros para debelar as chamas, acabou que o veículo ficou completamente danificado. Você pensa que isso aí é um ônibus? Eu mostrar essa imagem para você, não falar para você que é um ônibus, talvez você não vai nem saber que é um ônibus, completamente danificado, consumido pelas chamas.